Equipa responde rápido no Vigilância Centro Gestão Crise Município Baukau, Bukatur Cidadão Nebe Desloca, Rússi Dili Ba Baukau. Afão, o governo decide implementar cerca sanitária Iha Dili. Equipa Haluidane, Tamba desconfia Cidadão Balun, Halu Clás Contacto, Rússia Fumília Positivo Balun Iha Dili. Equipa responde rápido no Vigilância Centro Gestão Crise Município Baukau, Continua Bukatur Cidadão Nebe Halu Movimento, O Cicapital Dili, Maim Município Baukau. Tamba antes, o governo decide implementar confinamento obrigatório, Caserta Sanitário Iha Dili. Equipa Bukatur Cidadão Sirane, Alta fonte a mostra a swap ou de Halu Test Laboratorium. Diretor Clínica Hospital Regional Baukau, Salles Pinto Ateten, Cidadon Hirak Neves, confia a lo close contacto, O Família Positivo Balun Iha Dili. Salles afirma, Equipa responde rápido no Mitigasão, Asayuna Mostra a swap emana em Limanolo Ressin, Inclui o Hospital Regional Baukau no Serviço Saúde Município Baukau. Tua informação deve-se a minha município Baukau, Cidadão deve-se a Dili, E o contato direto ao cidadão e a Dili, Positivo, está em nome com o Orsego, E o Calam, E a minha bucatura para a tua bucatura, Cernia Só para a tua somente vai-a nacional, O texto, O nome é para Itagoto para a tua prevenção da Covid, E a município Baukau. E a minha bucatura para a tua amostra, Para a tua lorbaia dela, a tua examinação. A minha bucatura para a tua amostra, E a minha bucatura para a tua amostra, Cernia Só para a tua amostra, E a minha bucatura para a tua amostra, E a possibilidade se aumenta tanto, Tamba bala e ilegal, Tua informação é positiva, Mas oficialmente é tese roma Resultado de aglutando, E o sessão da situação, Centro integrado de Lini, E a tua amostra, E o plano de equipa responde rápido no Mitigasão, Se transporta a mostra cidadã da Hirekneba, Laboratório Nacional, E a sábado, Fim de semana, o cibocomari pedro bartetelli